Vamos mais uma! Onde dias que me amavas, me enamorei Onde dias que me amavas, desde pequena Como é que é, bora? O amor me deu, amor já não vale a pena Mas sabes que o casal respondia o outro O meu coração diz que não se engana E o dia a cheguei, me amava-se engana E o dia a cheguei, onde eu estou? E o dia serás todo o dia Rescluir os meus olhos, meus, me enganar Teus lábios em pé Descobre o meu sangue, eu venho assim de ser Rescluir os meus olhos, mil, me enganar Teus lábios em pé Escolir o teu segredo, eu venho assim tudo certo Vamos lá! Eu digo que tu me queres, eu digo que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Eu digo que tu me queres, eu digo que tu me queres Eu vou bailar, eu vou bailar Sabias que me amavas desde a morena Sabias que me enganavas desde a morena Amor por teu amor já não vale a pena Mas sabes que dança louco e eu vou No erro da soma fez que não se caia Um dia em graça e me enganavas Um dia em graça e me enganava onde eu for Um dia em graça e me enganava onde eu for Um dia em graça e me enganava onde eu for Descobrir o que é segredo, terá sido o meu céu Tirar os seus olhos meios, já teus dados no meu Descobrir o que é segredo, terá sido o céu Eu digo que tu me queiras, eu digo que tu me queiras Eu vou bailar, eu digo que tu me queiras Eu digo que tu me queiras, eu digo que tu me queiras Eu digo que tu me queiras, eu digo que tu me queiras Arriba! Música 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 Obrigado. Olha então, meus amigos, vocês já sabem, com o avançado da idade, o pessoal começa a perder vitaminas. Por isso, o melhor é tomarmos agora uma vitamina D. Vocês não tomem A, nem a B, nem a C. Vocês só podem querer se for D. Se não for D, vocês não queiram, ok? Me quinta é minha, me quinta é minha de, mas vocês são que eu não quero, só quero se for D. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nenhum nesta aderir que eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro a calhar Eu estou daqui, mas estou mesmo a passar mal Já tomei e fui a saide Tomei a saide, a lei, a lei, a dor Meu amorzinho, como eu vou sobreviver É de logo esconder-me, só falta um mar Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Puxa aí Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nenhum nesta aderir que eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro a calhar Eu estou daqui, mas estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina, saidei Tomei a saide, a lei, a lei, a lei, a dor Meu amorzinho, como eu vou sobreviver Ele logo esconder-me, só falta um mar Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, eu só quero se poder Mas essas eu não quero É que eu só quero se poder Se não for ver, eu não quero Tem que ceder Não pode ser a A Nem a B Nem a C A vitamina boa é se for ver Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está ardente, eu vou morrer Já nascido, cheia de macalhão Estou por aqui, estou mesmo a passar mal Eu já tomei, me caminas a ire Não tem a C, não me não adiantou Meu amorzinho, como vou se viver? Ela logo respondeu, só falta tomar bem Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder Todo mundo Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero sem poder Tem vinte a vida, tem vinte a ver Mas é só que eu não quero, eu só quero sem poder Mas é só que eu não quero, é que? Eu só quero sem poder Se não foder, eu não quero Ah, pode ser essa Vamos a essa Rapaziada, vamos a elas Visto agora é que está a dar Os dois até estão a fudir tudo para o lugar Ora então, malta amiga, agora vamos ao bairro do Lajinha Já sabem para ler? Boa! Estou contente que vocês saberem Ei, bairro dos de Macana Está no bairro do Lajinha a todos de pulo a pé Safatos e sapatões Gastam-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é Vá, vá! Bora! Toma! Toma! Três copos só bem despojo Só porque a cabeça canta a paixão E dá a mexer Eu também quero dançar Ele irá ao bailar e depois da noite vai seguir Com a dar capacete Está no bar de magia Este gato está no bar de magia Este gato está no bar de magia Para criando-o Para criando-se até aos cordões É só porque a cabeça canta a paixão Com a dar capacete E os harmony Põe ao filho Tchau Lâ Marcão! Tchau, tchau! Três copos só bem despojo O Flores está no cabelo Até fora se gritar Não nem sei, mas beijinha Deu dinheiro, mas beijinha Deu o ar até o bar Já se fala, mas também quer Pega a inteira, a inteira Este homem estou em desculpa Estão me tentando cantar Este homem está no chelo Tanto em coração Eu viro ao baile de mim E esta noite vai ser minha Não vai nada porque Já bate o barco de xia Alô, muda! Esta gaita está no lugar E a parede ser minha Até para se gritar Não nem sei, mas magia Não tem mais magia Até o vento é baixa Se fala, mas também quer É que tem mais magia Eu vejo hoje Agora Eu vejo a proteção E este homem está no chão O lugar tá no cheiro, também é o sol É pior é que a luz na hora de rio Louvando você vai lá fora de magia Tudo mundo é que? Que as cerezas estão no rosto de rio Seguir até pão de gritar Vamos ver a magia Não tinha mais magia Deu pé pra baixo, soltado Amanhã vai ver a fé pra lá Que as cerezas estão no rosto de rio Até pão de gritar Vamos ver a magia Não tinha mais magia Deu pé pra baixo, soltado Amanhã vai ver a fé pra lá Vocês já estão cansados ou não? Vamos! Primeira vez no passado Primeira vez no passado Primeira vez, passada, primeira vez, passada Oito, escadinho, escadinho, escadinho Oito, escadinho, escadinho Oito, escadinho, escadinho, escadinho Oito, escadinho, escadinho, escadinho O parque fica tudo escadeirado Amanhã vai tudo pra você de sudo E o brinco, a mano Bora Vem, vem Ui, 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 ui Ui, 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 ui Vem, vem, vem Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Opa! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... O, 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 o O, 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 o O, a, o, o, o Bavalho, bavalho Onde está? Onde está? Onde está?